Chegou a hora de você ter o melhor rebanho da história. Garanta o sucesso da sua produção com os melhores reprodutores do mercado no catálogo de cortes EBU 2021 da CRV Lagoa. Touros com excelência em pedigree consistente, genética campeã em crescimento, carcaça, ganho de peso, fertilidade, reprodução, precocidade e tudo o que você precisa para produzir os melhores animais. Não perca a oportunidade de aumentar o valor do rebanho e o seu lucro. Confira agora o novo catálogo de cortes EBU 2021 da CRV Lagoa. É a CRV Lagoa, melhorando seu rebanho e sua vida.